De certo dia, Estela afirmou para sua mãe Marília, eu não estou doente ou, ó, separa o conectivo, estou numa prova de raciocínio lógico ou um conectivo, eu fiz a lição de casa. Marília sabe que essa afirmação é falsa, logo conclui-se que Estela, ai meu Deus, não interpretei, calma, você primeiro sublinha, depois você volta, ó, você tem o conectivo ou, e ele afirmou que a afirmação é falsa. E aí, o que o nosso método te ensina aqui? Toda questão que te dá um conectivo e uma afirmação e fala que ela é falsa, é uma questão de negação. Então, eu já sei que é negação e vou além, é negação do ou, porque tem o conectivo ou ali, tudo bem? Aí, ó, já tem 50%. Agora, entra a técnica R. Como é que funciona, pessoal, a técnica R? A técnica R funciona assim. Você vai, ó, já sabe que é negação do ou. Na técnica R, a gente te ensina o quê? Cara, para negar o ou, quando for negação do ou, o que você faz? Troca pelo e e faz nenê. Isso mesmo, ó, troca pelo e e faz nenê. O que é faz nenê? Já vou te ensinar. Faz nenê. Troca pelo e e faz nenê. E olha só, a negação do e é a mesma coisa, tá? Eu sempre falo, quando eu ensino, eu sempre falo, ó, negação do e e do ou. Troca um pelo outro e faz nenê. O que é isso? Vamos lá. Primeira coisa, vamos olhar ali, ó. Eu não estou doente, a frase é essa aqui. Eu não estou doente ou eu fiz a lição de casa. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, vai pegar o ou e vai mudar para o e. Primeira coisa. Feito isso, agora tu faz nenê. O que é nenê? É você negar tudo, beleza? Então, vamos lá. Eu não estou doente, vai ficar eu estou doente. E eu fiz a lição de casa, vai ficar eu não fiz, tem que negar. A lição de casa, né? Negar é isso, é você mudar o valor e negativa, vira afirmativa e vice-versa. Agora é só eu ver qual das opções tem isso, ó. Aí, um grande bizu é você olhar para os conectivos. Na letra A tem o C e somente o C, então está fora. Na letra B tem o C, então está fora. Tem que ser o E, né? Na letra C tem o O, está fora. Na letra D tem o E, beleza? Vamos lá. Estela está doente e não fez a lição de casa. Pronto. Gabarito, letra D. Marco o V da vitória, letra E. Show de bola? Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, faça agora mesmo a sua inscrição do nosso curso específico do MP São Paulo. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso. E esse curso, você adquirindo esse curso, você terá todas as ferramentas necessárias para você gabaritar e destravar de vez a matemática e o raciocínio lógico. Nós sabemos que se você dominar esses dois assuntos, você vai estar na frente da maioria dos concorrentes. Acabou, acabou essa história de você não fazer concurso por causa da matemática e do raciocínio lógico. Vem estudar com quem mais aprova. Vem estudar com quem sabe o caminho. Vem estudar através de um método que vem aprovando milhares e milhares de alunos. Beleza? Te espero lá nas aulas. Clica aqui, faça agora mesmo a sua matrícula. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.